O país não grita, abençoado por Deus, e morrido por dar a poeta, mas de velheta, bebeleiro, bebeleiro, vem acabar, vem acabar, vem acabar, que eu sou doer, que eu deixo da criança, que eu deixo doer, suger, 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 o fundo do céu quer dizer, o fundo do céu quer dizer, o que eu deixo da criança, que eu deixo do meu, na KO, pode se respeitar, vou ser. É a grande história se batido com lei, atenção criança, mistério!